Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, última semana, isso mesmo, última semana do ano. E nessa última semana tem algumas novidades que eu preciso mostrar pra você. Inclusive, fazer Packing Open. Lembra que na última semana eu fiquei sem vídeo? Isso mesmo, então hoje é dia de recuperar a atualização lá da quinta-feira. Também vamos ficar por dentro da próxima atualização. Sim, a atualização da próxima quinta-feira. Que tem nada mais, nada menos que Davis. Isso mesmo, ele. O garotinho de 101 de Over. Mano, vem comigo que a gente vai falar sobre ele e também o dia que ele vai vir. Então, bora lá. Entra aqui no menu. Lembrando que hoje não tem que baixar nada porque, cara, veio do domingo. No caso, hoje é a segunda. Então, não preciso baixar nenhum dado. Hoje é dia de receber 30 modus MyClub. Então, primeira notificação é aviso sobre a atualização do dia 30 de 12 de 2021. Do dia 30 de 12 até 5 de 1 de 2022, nenhuma atualização ao vivo está marcada para o período abaixo. Nesse intervalo de tempo, não tem atualizações ao vivo. Então, significa que as condições dos jogadores vão ser mantidas. Tipo, os jogadores que já estão na condição A e B, vai continuar com a condição boa. Quem estiver na condição ruim, vai continuar com a condição ruim. Beleza? Então é isso. Vamos fechar. Tá aqui outra mensagem. Não há manutenção regular nesta semana. Então, fechar. Pelo menos é só uma semana. É, pelo menos o que a Konami avisou. Outro problema aqui de modo PVP. Eu adoeci, voltei e a Konami ainda não arrumou isso. Provavelmente só vai arrumar no próximo ano. Beleza. Então é isso que não está longe, né? Agora é a campanha. E mais uma vez, está aqui a campanha. Hoje é dia de receber um preparador 5 estrelas. A Box Draw foi mantida. No caso, hoje não vai ter um Legend grátis. Esse Legend grátis só vai voltar no dia 3, na próxima semana. E o que eu posso falar para você é que o Match Take tem novidades, cara. Então, já que eu mostro para você. Beleza? Tudo certinho. É isso. Vamos fechar aqui. Aqui está tudo certo. Já terminou tudo. E como você pode ver, está aqui. Gane empresários da Box Draw. Beleza. Vamos fechar isso e vamos ver o que é. O turnê continua em dobro. Como eu falei, não tem empresário Legend aqui nesse desafio. Vamos voltar. Aqui na parte de Ei Futebol, temos... É. GP em dobro. E... Aqui, ó. Aqui você pode conseguir empresários que te dão acesso a Box Draw. De Legend grátis. Olha só. No caso, é 3. Um com 1.500. Outro com 2.500. E o outro com 3.500. Isso daqui é empresário que te dá acesso grátis a Box. De forma gratuita lá na Box Draw de Legend. No caso, se você jogar os dois Match Day, vai dar 6 empresários. Beleza? Então é isso. Não é moedas em dobro. Agora vamos falar sobre as novidades da quinta-feira. Cara, que tem várias. Na verdade, tem quinta e sexta. Mas vamos começar pela quinta. Primeiro vem isso. Box Draw de Icon Moment do Bayern de Munique. E essa Box Draw vai trazer o tão sonhado Rummenigge. Isso. Muita gente não tem e quer correr atrás dele, cara. Porque é um centravante show. Na verdade, muita gente fala que ele é segundo atacante. Mas quase ninguém usa de segundo atacante, né? Usa de centravante. Junto com ele vai vir Xabi Alonso e... Isso mesmo. Lizarazzo. O zagueiro que não sabe cruzar. E o volante que não é volante. Nossa, velho, que desastre. Mas é isso. Se você quiser rodar no Rummenigge, você vai ter que enfrentar essas duas ferinhas. Além disso, vai vir uma campanha do Bayern de Munique. Que, cara, eu não consegui ler tudo e também tentei traduzir e não consegui. Nos primeiros dias, a Konami vai te dar preparador de 5 estrelas. E no terceiro dia, a Konami vai te dar um empresário Legend com todos os iconomens do Bayern de Munique. Pelo menos foi isso que eu consegui captar. E essa promoção vai vir na quinta-feira. Vai começar na quinta-feira. Beleza? Além disso, jogadores do Brasileirão. Nossa, que saudade, hein? É, Felipe. Faz bastante tempo que não vem. E agora vamos ter Hulk, Bruno Henrique, Michael. Mano, uma chuva de jogador top. Beleza? Então é isso. Ah, e eu já ia esquecendo. Seguinte. Não na quinta-feira. E sim na sexta. Eu acho que mais pra comemorar a virada de ano. A Konami vai mandar um empresário do Davis. Isso mesmo. O Davis Iconomens. Só que vai ser só na sexta-feira. E nesse empresário vai vir só um Iconomens. No caso, o Davis. E vai ser que nem aquele empresário do Barcelona cabeludo. É apenas um Iconomens e você vai tentar rodar pra conseguir. No caso, se vir um Iconomens, você já pode ficar alegre porque é o jogador que você quer. Beleza? É isso. Espero que você goste. E agora a gente vai fazer Packing Open. Beleza? Então é isso. Vamos resgatar tudo. Tenho aqui 250 moedas do MyClub. Opa, show. Eu tô com 280 moedas do MyClub. Então eu vou fazer o seguinte. Vou comprar mais moedas do MyClub pra gente terminar o Packing Open. No caso, eu preciso de 300 moedas. Beleza. 380. Seguinte. Eu não vou rodar na Box Draw. Não, eu já tenho todos que eu queria. Na verdade, não. Eu queria ter o Rivaldo no lugar desse daqui, ó. Só que, cara, a chance de vir o Rivaldo é muito pequena, né? E aí, cara, o Rivaldo também não vai ser usado pro meu time, né? Beleza. Vamos voltar. E aqui temos o POTW. No caso do POTW, tem um jogador que eu quero. Quer dizer, dois. Esse daqui, ó. Que é o Gold. Gavi. Barcelona, 16 anos. Vai ter o nível 80. Nossa. E esse brasileirinho aqui, ó. Gabriel Martinelli. Na verdade, ele é a ponta. Só que a Konami mudou pra MLE. Beleza. É assim que a gente vai. Vamos tentar contratar. Espero que venha um Gold. É, velho. Vai pra Espanha. Nada. Ó, pode ser o brasileirinho. Arsenal. Opa. Show. Conseguimos o Arsenal. É o Arsenal? Isso. Arsenal. Gabriel Martinelli. Loucura. Show. 96 de over. Hum, interessante. Hora da segunda tentativa. Se eu tirar esse carinha, Gavi, que é o jogador que eu quero, a gente vai rodar a última vez lá na Boxstral. Beleza? Então é isso. Vamos tratar. Vai pra Espanha. E é isso. Espanha. Gavi. Não. Mano. O que que tá acontecendo, cara? Será que eu voltei já com o pé direito? Os dois jogadores que eu queria... Esse negócio tá estranho, hein, filha? Hum, rapaz do céu. Agora só falta ver ele. Divaldo. Mano. A gente não ia estar com tanta sorte assim, né, filha? Contratar? É. Tanta sorte assim, né, filha? Beleza. Outra bola preta. Quem é? Filipe Coutinho? Camisa 18? Não. Lateral esquerdo, Jordi Alba. Primeiro de tudo, eu vou evoluir o jogador que eu acabei de contratar. No caso, hoje eu vou evoluir apenas um. Na verdade, esse. Depois, eu termino de equipar Gabriel Martinelli. E, nesse caso, mano, vai pegar 630 de preparador. No caso, eu vou botar aqui, ó, 642. Muito, 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 muito. Na moral, velho. Na verdade, pega bem mais que isso. Eu coloquei 642 e ainda não ficou full. Lá no aplicativo tá falando que pega 630. Mas pega muito mais que isso, cara. Vou botar aqui, ó. 142. Vai ver que não vai ficar full ainda. 98 de over. Gavi. Vamos bloquear. Detalhe do jogador. 16 anos, 1,73m. Pode jogar de meia tacante, MLG. Olha só as habilidades. Passe aster, passe alto. Legal. Velocidade, cara, show. A resistência dele é de 93. Forma física, 4. Isso não é legal, cara. Tem controle de domínio. Toque de calcanhar. Passe de primeira. Curva pra fora. Passe em profundidade. E é armador criativo. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você goste. Fala nos comentários se você tá ansioso ir pra quinta-feira. Eu tô bastante ansioso. Mas vamos aproveitar daqui pra lá, cara. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E eu vejo você em um próximo vídeo. Sim, eu voltei. E agora tem dois vídeos todos os dias, garoto. Tamo junto. Valeu. Fui.